Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e chegou um dos dias mais aguardados do ano para os nossos alunos, para os nossos seguidores, que é a Black Friday WRKids. Estamos lançando aqui para você a Super Black Friday WRKids. Já de cara eu mostro para você na tela o cupom. Esse ano o cupom é BLACK24. Como está aparecendo na tela, também deixo na descrição para você. Então digite BLACK24 em todos os nossos cursos que você vai ter 50% de desconto. Aproveite esta promoção incrível, invista hoje mesmo no seu conhecimento. Já faça aí um pacote de cursos, adquira vários para você ter para estudar ao longo das férias, ao longo do ano de 2025 já. Então é só adquirir que você tem acesso vitalício, certificado de conclusão, canal de suporte que os nossos cursos todos contemplam. Vamos conhecer os cursos disponíveis na Black Friday WRKids. E você acessa todos eles em wrkids.com.br barra cursos. É claro que o link também fica na descrição para você acessar diretamente wrkids.com.br barra cursos. Sempre deixe este link salvo aí nos seus favoritos, pois neste link você sempre vê também os lançamentos dos cursos que estão por vir. Então 50% de desconto, o cupom BLACK24 está na tela para você. Vamos conhecer os cursos disponíveis. Eu tenho certeza que você vai investir muito no seu conhecimento no ano de 2025 e ainda neste restinho de 2024. Boa Black Friday para você! Os nossos lançamentos mais recentes são o inversor de tensão off-grid e também o eletrônica do zero. Eles já estão na promoção de Black Friday. Então adquira, aplique o cupom BLACK24 para 50% de desconto. Aqui você projeta o inversor senoidal puro. E aqui você começa a aprender a eletrônica do zero. Começando do absoluto zero, passo a passo, até os seus primeiros projetos. Temos os cursos aqui de linguagem C, C++ e C Sharp para você ficar expert em programação. Você pode começar em qualquer um deles. Se você não fez nenhum ainda, eu recomendo que comece pelo linguagem C e vá progredindo. Já aproveite a promoção e adquira os três para ter aí o pacote completo e avançar rapidamente. Em poucos meses você chega aí ao nível profissional em programação. Para quem gosta de eletrônica de potência, tem os cursos de fontes chaveadas 1 e 2, que você faz projetos também detalhados. Eu apresento para você toda a metodologia, cálculos, dimensionamento de componentes, projeto e construção de indutores e transformadores de alta frequência. Também tem o áudio amplificadores profissionais, para você que quer entrar nesta área, onde eu trago também projetos detalhados de amplificadores. Passamos por várias topologias neste curso, muito completo, muito bacana. Em microcontroladores temos o AVR projetos profissionais, ESP32, STM32 introdução, desenvolvimento de produtos com microcontroladores. Esse curso é interessantíssimo para você que quer entrar na área de desenvolvimento. Tem também os datasheets na prática, para você saber onde encontrar os datasheets corretamente, ler, interpretar os parâmetros e tem muita prática de laboratório neste curso. Sensacional! Amplificadores operacionais básico e intermediário, para você que quer dominar estes dispositivos. Arduino para iniciantes, osciloscópio, para você também dominar o principal equipamento da bancada. LTSpice do básico ao avançado, é um simulador gratuito de circuitos e com ele você simula praticamente tudo. Fazendo os três cursos você vai ver o quão versátil é este software e o quão incrível ele é, lhe permitindo fazer qualquer simulação que você quiser praticamente, com também detalhes que podem ocorrer na vida real, na prática, simulando temperatura, variações de componentes, entre outros. Quem quer analisar topologias de amplificadores comerciais, tem uma análise de amplificadores comerciais. O que quer de Proteus para você fazer as suas placas de circuito impresso? Escolha aí um deles ou faça os dois para dominar ambos os softwares. E se está pensando em montar o seu laboratório de eletrônica, esse curso é demais! Monte o seu laboratório de eletrônica, eu trago várias dicas, desde a concepção da bancada, organização dos equipamentos, quais equipamentos e ferramentas adquirir, características do computador que você deve utilizar e muito mais. Curso sensacional! Tem o curso ministrado pelo meu pai Pio Rambo, o Eletrônica do Zero também é ministrado por ele, mas o Eletrônica Analógica aqui é um curso que você vai gostar muito. Esse curso é demais para você que quer dominar a eletrônica analógica. Muitos conteúdos relevantes, que passam por fontes, pré-amplificadores, circuitos de rádio e de TV, osciladores e tudo com abordagem prática também. Quer conhecer o microcontrolador da Raspberry Pi Foundation? Tenho o Raspberry Pi Pico, ministrado pelo meu irmão, que está demais também. Microcontrolador de 32 bits, RP2040. Temos os cursos do Josias Martins, SP32 profissional, o curso de linguagem Python, Arduino profissional, PIC 18. Você quer desenvolver com o Display Nextion sem bibliotecas? Tem esse curso aqui também. E o sensacional curso de Inteligência Artificial. Você domina várias ferramentas para compreender de fato e utilizar certo a Inteligência Artificial no seu dia a dia, no seu trabalho e o desenvolvimento de projetos profissionais com ela. Os cursos do Gabriel Vigiano, também espetaculares. Ele que ministra o inversor de tensão. Também tem o STM32, o mais completo que existe, baseado na Cube IDE, para você desenvolver com os Drivers HAL. Também tem inversores de frequência. Um curso espetacular. Traz o projeto detalhado de inversores de frequência. Se você quer outro software para circuitos e PCB, tem o Circuit Maker. Mais uma opção aqui para você. Medidores de Energia 1 e 2, para você projetar esses dispositivos e fazer medidas corretas da rede de energia. O meu amigo Daniel Kisp também traz o curso STM32 em Bare Metal. Se você quer programar diretamente nos registradores do STM32 com linguagem C, esse curso é muito completo e ainda traz um kit didático para você explorar os recursos da melhor forma possível. Aí estão os cursos, wrkits.com.br, barra cursos, cupom BLACK24. Invista agora mesmo. Todos com acesso vitalício, certificado de conclusão, canal de suporte e materiais extra. Tá certo? Links e cupom na descrição. Está lançada a promoção, você sabe, é por tempo limitado. Corra, faça aquisição de quantos cursos quiser, aplique o cupom em quantos cursos você quiser, contemple e também invista no seu conhecimento. Você vai ter os certificados de conclusão ao concluir os cursos, vai aprender demais. Se você já gosta dos conteúdos aqui do canal, nos cursos nós trazemos com ainda mais profundidade, com mais riqueza de detalhes, justamente para deixar você no nível profissional. Então aguardo cada um de vocês nos cursos wrkits. BLACK24 é o cupom, faça agora sua aquisição e invista no seu conhecimento. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.